Olá, estamos aqui novamente para mais uma aula da nossa adorada química, no caso do nono ano é ciências, e nós daremos continuidade à aula passada. Na aula passada eu fiquei com a sensação de que vocês poderiam ter alguma dificuldade no conteúdo passado. Fiquei com a sensação de que talvez não tenha sido tão claro e tão simples o assunto. Então na aula de hoje eu vou iniciar relembrando alguns assuntos da aula passada. Na aula passada o roteiro da nossa aula foi estrutura atômica, número de massa, isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Nós falamos das partículas fundamentais, em aulas anteriores quando nós tínhamos falado de modelo atômico, nós falamos que no núcleo do átomo nós temos os prótons, que é a carga positiva, os nêutrons, que é a carga neutra, falamos do elétron que está na eletrosfera e que a carga é menos 1 e falamos também da massa relativa, a massa relativa do próton é 1, do nêutron é 1, então não confunda o fato do nêutron ter a carga relativa 0 e a massa relativa dele é 1. Agora, do elétron, a carga relativa dele é negativa, é menos 1, mas a massa relativa do elétron é 1 dividido por 1836, por este motivo que o elétron não entra na soma quando a gente vai somar a massa de um elemento. Diz para vocês também que ficarem atentos que ali é unidade, mas quando formos trabalhar cálculos estequiométricos, vocês verão que faremos uma correlação entre unidade e gramas, mas aí é um assunto, mais para frente nós veremos isso. Então vamos lá, nós temos um elemento qualquer da tabela periódica, aqui representado pela letra R. Nós temos o número atômico, o número atômico, nós podemos dizer assim que ele é a identidade do elemento. Então, se um elemento tem número atômico igual, é porque é o mesmo elemento, ele pode ter massas diferentes, agora o número atômico, cada elemento vai ter o seu e não existe elemento diferente com o número atômico igual, por quê? Z é igual a P, sempre Z vai ser igual a P, sempre o número atômico vai ser igual ao número de prótons, isso não vai mudar. O número atômico vai ser sempre igual ao número de prótons. Aí você tem o número de massa, a massa do elemento é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando que também você pode dizer que A é igual a Z mais N, por que A é igual a Z mais N? Por que Z é igual a P, então se você encontrar alguma atividade, algum exercício que colocar Z mais N não está errado, por que Z é igual a P, então Z é igual a P, P nunca vai mudar, P é o elemento, P é como se fosse a identidade do número, de cada número. Falei com vocês o seguinte, da carga desse elemento, se ele aparecer, não aparecer nada, o elemento estiver igual ele estava ali, não apareceu nada, quer dizer que ele é eletricamente neutro, ou ele pode aparecer um zerinho, que também quer dizer que ele é eletricamente neutro. Agora se ele aparecer qualquer carga, seja essa carga positiva ou seja essa carga negativa, ele é um íon, então se não aparece nada, é um átomo, se aparece alguma carga do lado, ele é um íon, se essa carga for positiva, ele é um cátion, se essa carga for negativa, ele é um ânion, e o elemento todo é um íon, então sem carga é um elemento atômico, é um átomo, sem carga. Apareceu a carga, ele é um íon, se a carga for positiva, cátion, se ela for negativa, ânion, certo? Lembrando, sempre que esse elemento não aparecer nada, ou não aparecer, ou aparecer um zero, é porque ele é neutro, se ele é neutro, aí Z vai ser sempre igual a P e igual a E, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons para quando a carga for zero, quando esse elemento for eletricamente neutro. E a atomicidade vai ser o número de átomos que você vai ter daquele elemento. Então, vamos pegar aqui um elemento neutro, o cálcio, está vendo o zerinho aparecendo? Ali é porque ele está eletricamente neutro. Neste caso, a quantidade, o número atômico Z é igual a P sempre, então o mesmo número que tiver atômico vai ser sempre igual ao número de prótons, quando ele estiver eletricamente neutro, o número de elétrons também será igual. O elétron só será igual quando for eletricamente neutro, nunca esqueçam disso. Então, esse elemento aqui é um elemento neutro, é o cálcio. Vamos pegar aqui um íon, vamos pegar o mesmo íon do cálcio. Vamos observar o que se tem de número atômico, o que se tem de prótons, o que se tem de nêutrons, o que se tem de elétrons em cada um. Então, vamos pegar, por exemplo, o número atômico aqui do cálcio, do átomo do cálcio, do elemento neutro, 20. Aqui, Z não é igual a P, então P também vai ser 20. Não está eletricamente neutro, então elétron também é 20. O número de nêutrons, nós aprendemos que o número de nêutrons é A menos Z, que é a massa menos o número atômico. Então, o número de nêutrons também é 20. E a massa, 40. Lá no íon, como é que vai ficar isso? Nós sabemos que Z é igual a P, então Z é 20, P também é 20, sempre vai ser assim. Z é sempre igual a P, não vai variar. E você, o número de elétrons, opa, 18. Por que que tem 18? Porque ele é um íon, ele tem dois prótons a mais. Se ele tem dois prótons a mais, é porque ele tem dois elétrons a menos. O número de prótons ali não vai variar, o que vai variar é o elétron. Ele vai ganhar ou perder elétrons. Então, se ele tem dois prótons a mais, é porque ele perdeu dois elétrons. Então, ele tem dois elétrons a menos. O número de nêutrons vai ser a mesma coisa, 40 menos 20, que é 20. E a massa vai ser os 40. Então, o que que vai mudar do íon do átomo nêutron para o íon? A quantidade de elétrons. Certo? Aí eu acho que fica bem simples assim. Nós falamos dos isótopos. O que que são os isótopos? São átomos com o mesmo número de prótons e diferente número de massa. Prótons é a identidade do elemento. Então, se ele tem o mesmo número de prótons, o que que vai acontecer? Quer dizer que é o mesmo elemento, não vai mudar. Então, se é o mesmo elemento, se eu tenho hidrogênio e ele tem o mesmo número de prótons, então vou ter que ter outros hidrogênios com massa, vou ter que ter outros hidrogênios, por exemplo, com massa diferente. Observe para você ver, o número atômico desse hidrogênio é 1, do outro hidrogênio também é 1, por quê? Porque são isótopos, então tem o mesmo número de prótons. Não existe elemento diferente com o número de prótons igual. Então, você terá sempre elementos iguais com a massa diferente, mas com o número de prótons iguais. Aqui, no caso do hidrogênio, você tem o prótio, o deutério e o trítio. Eu falei com vocês que na tabela periódica é feita uma regra ponderada das massas, levando em consideração a abundância dele na natureza, em porcentagens, para se chegar no valor que está na tabela. Porque senão essa tabela seria enorme, imagina, com 3 elementos de 1, tem outros que tem 4, tem outros que tem 2, então seria algo inviável. Isótopos, porque tem o mesmo número de prótons, tem o mesmo número atômico. Todos são, ali no caso do hidrogênio, 1. Isóbaros. Os isóbaros, eles são átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa. Diferente mesmo número de massa. É interessante se você pensasse assim, a identidade sua, a sua digital, melhor dizendo, ninguém tem uma digital igual. É o que diferencia você. Agora, pode ter pessoas que pesam igual você, que tem o cabelo igual você, que tem outras coisas parecidas com você. Agora, a sua identidade, no caso da sua digital, só você tem. Então, os isótopos, não vai existir elementos que tenham o mesmo número de prótons que sejam elementos diferentes. Não, ele vai ter a massa diferente, mas o próton vai ser o mesmo. Agora, os isóbaros, a massa já, você pode ter elementos que têm a mesma massa, elementos completamente diferentes. Por exemplo, nós pegamos aqui um exemplo, o cálcio e o argônio. O cálcio, a massa do cálcio é 40, o número atômico do cálcio é 20, do argônio a massa é 40 e o número atômico é 19. Eles têm a mesma massa. Então, eles são isóbaros, são elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa. E os isótonos, são átomos de elementos químicos diferentes também que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, os elementos iguais serão só os isótopos, os outros serão elementos diferentes sempre. Agora, com massa, no caso dos isóbaros, com a mesma massa e dos isótonos com o mesmo número de nêutrons. Aparentemente, o que esse elemento tem igual? Aparentemente, a gente acha que não tem nada. Mas se você fizer a soma da massa menos o número atômico, que é A menos Z, você vai descobrir N, que é o número de prótons. Então, 19 menos 9, 10. 20 menos 10, 10. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons. E os isoeletrônicos são elementos, átomos ou íons com o mesmo número de elétrons. Por exemplo, nós temos um nitrogênio. O nitrogênio, o número atômico dele é 7, o número de prótons dele é 7 e ele tem 3 elétrons. Ele é um íon. Se ele é um íon com carga negativa, ele é um ânion. Então, se nós calcularmos aqui o número de elétrons dele, se ele tem 3 elétrons a mais e ele tem 7 prótons, ele tem 10 elétrons. O oxigênio, ele tem 2 elétrons a mais. Se ele tem 8 prótons, ele tem 10 elétrons. O flúor, ele tem 1 elétron a mais com 9 prótons, também tem 10 elétrons. O neônio, veja bem que esses 3 primeiros são íons com carga negativa, então são ânions. Já o outro ali, você tem 1 átomo, está vendo? Ele está eletricamente neutro. A mesma quantidade que ele tem de prótons, ele tem de elétrons, então ele tem 10 elétrons. Então, cada um desse aqui, o sódio, o sódio ali no caso já é um cátion, que ele tem carga positiva. No caso do sódio, ele tem ali um próton a mais. Se ele tem um próton a mais, é porque ele tem um elétron a menos, então ele também tem 10 elétrons. Então, todos esses aqui, esses elementos, eles têm 10 elétrons. Portanto, eles são isoeletrônicos. Então, para essa questão dos átomos, para nós recapitularmos, você tem os isótopos, lembra do P. Nós temos, os isótopos são os prótons. Nós temos os isóbaros, que é a massa, que é A. Nós temos os isótonos, que é N, que é os nêutrons. E nós temos os isoeletrônicos, que é os elétrons. Certo? Então, se você colocar essa palavra, é uma brincadeira que a gente sempre faz para guardar. Se você escrever esses elementos, você tem pane no meio, mas não é para dar pane. Então, com isso aqui, eu acho que ficou tranquilo este assunto, acho que em um termo popular, bem batido. E nós fizemos um exercício na aula passada, que eu vou refazer esse exercício para melhorar o nosso entendimento. Se nós temos um átomo X, se ele é um átomo, é porque ele é eletricamente neutro, certo? Então, a mesma quantidade que ele tem de prótons, ele tem de elétrons e é o número atômico, que é um átomo. Aí ele me disse que ele é isótono. Se ele é isótono, é que ele tem o mesmo número de nêutrons do manganês. Então, por exemplo, se ele tem o mesmo número de nêutrons do manganês, como que eu faço para calcular a massa, o número de nêutrons do manganês? Número de nêutrons não é sempre a massa menos o número atômico? Então, se eu quiser descobrir o número de nêutrons ali do manganês, eu vou pegar o 55, que é a massa, menos o 25, eu vou ter 30. Então, o número atômico do manganês é 30. Desculpa, o número atômico não, o número de nêutrons do manganês é 30. E ele diz também que ele é isoeletrônico do íon níquel. Então, se ele é isoeletrônico, é porque ele tem a mesma quantidade de elétrons. E ele faz uma pergunta, com base nisso, indique o número de massa. Então, ficou muito fácil isso aí. O X, qual que é? Se ele é isótono do manganês, é porque ele tem o mesmo número de nêutrons. Quantos nêutrons o X tem? 55 menos 25, 30. Então, ele tem 30 nêutrons. Ele diz que ele é isoeletrônico, então ele tem a mesma quantidade de elétrons do níquel. Quantos elétrons o níquel tem? O íon do níquel. Se ele tem dois prótons a mais, é porque ele tem dois elétrons a menos. Então, ele tem 26 elétrons. Então, veja bem, 26 elétrons aqui e ele tem 30 nêutrons e ele quer descobrir a massa. É fácil, porque para mim descobrir A não é Z mais N ou P mais N? Se eu sei que esse elemento é eletricamente nêutron, então P vai ser igual a E. Então, a quantidade que ele tem de elétrons será a mesma quantidade que ele tem de prótons e será o mesmo número atômico. Aí é simples, é só somar o 30 do nêutron com o 26 que nós encontramos aqui desse íon. Então, a nossa resposta aqui, letra A, 56. Aparentemente, parece que é complicado, mas é bem simples. Quando você pegar os exercícios para fazer, você verá que é muito simples isso e que é lógico e que você faz tranquilamente esse exercício. Então, com isso, eu consegui, então, resumir a nossa aula passada. Eu acho que agora ficou bem entendido isso. E teremos oportunidade de ir para frente reforçando mais essa questão. Espero que tenha sido bom para vocês. Um abraço para vocês e nos veremos aí nas próximas, nas nossas próximas aulas. Tchau. Tchau.